Olá a todos, nós estamos de novo ao Ensemble com Mami e Naná, as boas receitas de Mami e Naná. Bom dia, espero que todo mundo esteja bem, estamos juntos outra vez com as boas receitas de Mami e Naná, hoje vou fazer coxas de galinha no forno, então vamos lá à explicação. Olá, aqui já meti as coxas de galinha no prato do forno e agora vou meter o sal. E minamos as coxas, vamos retornar as coxas e vamos remerder o sal. Agora vamos preparar a salsa. Olha, aqui já ensaladiei, eu vou meter de huile, em um bol como esta, ou em uma taça. Então aqui eu meti o óleo, uma taça de óleo, e agora eu vou meter o genjambro, ali eu meti o genjambro e a paprika, pimenta doce em pó. Aqui é umas coxas, aqui é des herbs de Provence, vou meter direto em que são herbes de Provence. Aqui é de al saque, al saque, al saque, de poivre, pimenta. Alcrim, de romarin, sec. Alcrim seco, aqui. Agora, mas eu gosto bem. Normalmente, eu tenho l'habitude de colocar um pouco de bambolão ou de bière, mas, para as pessoas que não tem o alcool na roupa, ou que eu já ouvi, eu vou colocar um pequeno gorgé de dor para começar. Hoje, não vou meter alcool aqui nesta receita, vou pôr só um pinguinho d'água, não vou pôr cerveja ou vinho branco, como eu tenho o costume de fazer. E agora, eu vou colocar um pequeno gorgé de dor. Agora, eu vou colocar um pequeno gorgé de dor. Bom, ponho deste lado para bem limpar a seladeira, para bem rabiscar. Agora, eu vou meter o alumínio. E, daqui a 1 hora, eu metrei o forro. Agora, eu vou pôr o alumínio e ponho depois no forno daqui uma hora. E, depois, se todo mundo se conta, vai se vendo se está visita na alma. Normalmente, 1 hora no forno, 1 hora e 15, mais ou menos, já dá. Então, eu metrei o forro e vou deixar no forro durante 1 hora, 1 hora e 15. Isso depende do forro de cada pessoa. Para já sortir, eu vou retornar, tirei as coixas do forno e vamos virá-las, uma por uma, de baixo para cima e voltamos a botê-las no forno. Então, cá, apresente, 1 hora e meio ao forno. É, parece que aqui. É, parece que aqui, agora. Agora como podemos ver, eu cortei as coixas do forno. Então, elas são bem, bem doradas e bem cunhas. Aí, eu vou servir um pouquinho com uma espada com um resta de pome de terra que eu passei no hilo para fazer de fritura e lá tem um resto de haricots secos com riz aqui tem as coisas que eu tirei do forno que vou servir num prato com um restinho de batata que estava cozida que eu passei no óleo para fritar e aqui também um restinho de arroz com feijão seco então agora vou servir um bocadinho no prato voilà j'ai servi um tipo de recette on va manger les pommes de terre c'était plus parce qu'on est que doux se vous aimez ma vidéo essayez de faire cette recette mettez de like de commentaire partager et voilà je vous dis à la prochaine então já servi um bocadinho aqui no prato com a batatinha e arroz era pouquinha batata porque somos só dois aproveitar os restinhos então se vocês gostaram da minha vídeo façam e ponham um like comentários e partilhar e inscrever-se para me ajudar um bocadinho a continuar com receitas bom espero que gostem chau chau beijinho até à próxima